Atenção contribuintes de Campinas, o IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano de 2019, pode ter aumento de até 10%. De acordo com a Prefeitura, cerca de 170 mil imóveis terão reajuste no valor do IPTU ano que vem. Para saber se o seu é um desses imóveis, basta olhar o carnê. Se constar o interimposto com o limitador, logo abaixo do item imposto, é porque haverá reajuste. A previsão da Prefeitura de Campinas é arrecadar quase 732 milhões de reais. Apesar do aumento para uns, o número de isentos vai aumentar e pode chegar a cerca de 100 mil. Ainda assim, os beneficiados terão que pagar a taxa de lixo que consta no documento. Vale lembrar que em 2017, o IPTU ficou até 30% mais caro para alguns contribuintes e causou bastante polêmica em Campinas.